Aprenda a criar jogos 2D incríveis no Game Maker Studio 2 com este curso com mais de 1.200 aulas e mais de 90 horas. Aprenda do básico ao avançado e ainda ganhe um curso de Unity com mais de 350 aulas e mais de 20 horas de curso. Fala aí meu querido inscrito, no vídeo de hoje vamos descobrir alguns segredos por trás das câmeras do Resident Evil Village. Eu estou utilizando um sistema de hacking para a câmera, vale destacar que as animações são executadas por triggers ou gatilhos, por isso elas só carregam quando executamos algumas ações, diferente de muitos jogos. Vamos começar pelo tiozinho da cabana, assim que abrimos a cortina ele já carrega e fica em espera para a animação. O interessante é que nessa cena ele fica todo assustado, mas não tem monstro nenhum, só temos os sons e o único monstro fica no teto em modo de espera para pegá-lo. É claro que os sons são importantes para criar o clima né? Já a animação do Ethan, apesar de acontecer, ela gera um LOD, somos enviados para outro ponto, inclusive quando ele acha os corpos, ficam dois monstros esperando ele acionar o gatilho, só que somente um entra em execução. É esse aí que você está vendo que fica atrás do lixo, é ele que vai pegar o Ethan e vai acabar mordendo a mão dele. Em seguida, após a ação concluída, ele vai ter que jogar gente, só que na verdade é outra transição de cena. No trecho dos Lycans a cavalo, se subirmos a câmera, podemos ver o monstrão em stand-by, só esperando para fazer a sua estrela. Eu afastei a câmera, para esperar o toque do sino, quando eles saem. A animação do monstrão é encerrada só no segundo pulo, e os Lycans vão para debaixo do chão. Em seguida, o jogo os apaga da cena. Na casa da Luisa, saímos da câmera e vemos o rapaz executando a animação da porta. Temos a Luisa já carregada esperando o seu ponto na entrada da outra porta. Quando a moça e o seu pai entram na casa, eles não vão até o cômodo final. O jogo os exclui dessa cena. Do lado de fora, o rapaz faz uma patrulha solo, o que é estranho, não sei porque eles mantiveram uma animação tão grande. Eu não sei se eles iam fazer outra coisa, enfim. A Luisa pede para esperarmos na salinha principal, mas ela já fica carregada na porta, só esperando o tempo do script acabar. Quando chegamos até a sala, onde estão os outros sobreviventes, vamos dizer assim, a animação é toda carregada. Na verdade, ela já é carregada na cortina. Deixamos a animação acontecer. Eu não sei. Música Vemos o Ethan encorralado pelo infectado que leva uns pipocos quando sua filha pega uma doze, mas aqui algo interessante vai acontecer. Música Após o velho aparentemente morrer, o jogo espera a gente sair da cena e limpa todo o cenário, isso serve para evitar um processamento desnecessário e o modelo do velho será reaproveitado na próxima cena. Ouvimos o tiro assim que saímos da casa e vemos a mãe Miranda matando o rapaz. Música Quando a gente segue ela, a gente vê que o jogo a exclui, o modelo dela um pouco mais a frente, porém o modelo da velha já fica carregado desde o início da cena. Esse aqui é de matar, essa é a parte final que o Duke nos leva na sua carruagem, só que acontece, descobrimos que o bagulho nem está andando, na verdade já estamos no local, tipo a carroça só está balançando e o jogo está executando os sons do cavalo, o Duke já está meio que virado aqui, os cavalos estão tudo de boa. Bom, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse segundo vídeo, em breve a gente vai estar trazendo mais, é claro, se vocês gostarem desse também né. Duque, eu preciso de um favor, me leva até a Miranda. Eu imaginei, já estamos a caminho, vamos chegar já já. Valeu. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal Insights.